Olá, minhas seguidoras! Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como eu tô fazendo essa florzinha aqui na meia de seda, tá? Lembrando que o miolo é opcional, você bota o que você tiver dentro de casa, no caso esse aqui foi eu que fiz, tá? Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como você pode estar fazendo ele. Vou deixar ele aqui, tá? O meu já tá pronto. Vamos tá trabalhando com a meia arte, com meia, tá? Eu vou fazer o processo porque é assim. Tem gente que tá com dúvida em quanto gasta, tá bom? Lembrando que a meiazinha, deixa aqui, essa daqui é a 5810. Então, vamos lá, Janaína. Olha só, ao abrir o saquinho você já vai ver que vem o quê? Duas perninhas, certo? Duas perninhas é ótimo, né? Ó, vem duas coisinhas dessa, certo? Deixa eu botar essa pra cá. E aqui a gente endireita, sempre endireita essa beiradinha, essa outra aqui. Essa aqui pra recém-nascida é uma maravilha, ainda mais agora que o tempo tá, né, mudou, a gente não tá mais no verão. Então, as mamãs estão dando preferências pra essas pecinhas aqui. Eu vou arrumar direitinho. Tá, vou fazer esse corte dessas beiradas. Isso aí, minhas perseguidoras e meus perseguidores. Olha só. Deixa eu chegar minha pistola pra lá. Ó, boto aqui, tá? É, outra coisa também que eu vou trabalhar, com um molde feito, tá? Com papel, papel, papel duro, tá? Isso aqui já vai me auxiliar. Então, eu boto aqui, pego, e que tá voando, um bico de pato comprido. Deixa eu pra ir. Gente, tem um negócio aqui me atrapalhando. Ó. Não pode deixar enrolar aqui atrás, calma aí. Pronto. É assim que vai ficar, tá? Sete, você vai ter que cortar sete centímetros. Porque eu fiz um vídeo rapidinho, e as pessoas ficam na curiosidade de como está fazendo. Pronto. Fazendo isso aqui, ó. Vou endireitar aqui. E você vai ter que cortar. Eu vou botar uma em cima da outra. Uma em cima da outra. E você vai cortando. Corta, tenta cortar certinho, tá? Mas se não cortar certinho, também não tem problema, não. Se sair um pouquinho do foco, tá? Mas vai cortando até fazer... Cinco... Cinco pecinhas dessas aqui, tá bom? Agora vamos pra aquela que eu deixei de lado. As pessoas estão na dúvida assim. Já é no quanto você gasta no total. Gente, eu nem fiz o cálculo, tá? Mas preste atenção. Essa daqui é igual a esta aqui. Só tirei só a beiradinha, certo? Se você quiser trabalhar com essa parte que sobrou... Ó... Você também consegue, tá? Só vai puxando. Ó... Ah, eu vou puxando mesmo. Quero nem saber. Tá? Você pode fazer ela assim, tá bom? Na minha slim, ok? Ou você pode pegar uma dessa daqui, uma perna dessa daqui... Tirando aquela... Eu tirei que nem minha cara aqui, né? Aqui, eu tirei que nem minha cara. Você dobra ela ao meio, tá? Pra fazer estilo daquela ali. Da azul e desse... Ah, sei lá, se é amarelo. Que cor é essa? Entendeu? Aqui, no caso, ó... Tá vendo? Eu tenho duas perninhas. Aqui já dá pra fazer duas também, tá? Então, eu vou tá utilizando... Essa daqui eu guardo pra fazer... Igual a esta, tá? Porque eu não vou usar a slim. Eu vou usar essa normal. Isso daqui é do tempo do Ronca, de antigamente. Entendeu? Depois que começaram a fazer a... 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 Slim. Muita gente deixou de fazer nesse modelinho aqui. Mas eu tô indicando pra vocês. Lembrando que ela fica aqui, ó... Ela fica pequena. Deixa eu pegar a minha fita métrica. Que ela fica pequena, mas depois ela estica aqui, ó... Ela fechada fica com 13 centímetros. Tá vendo? Aproximadamente. Então, a gente vem aqui, ó... Só dá aquela costuradinha. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Deixa eu ver se eu fechei aqui, ó... Fechei. Não tem erro. Você que não sabe fazer laço com fita, você pode estar utilizando também a meia de seda. Acho que a meia eu vou deixar aqui na descrição o Instagram deles, tá bom? E assim... Ah, eu quero comprar essa meia, Janaína. Gente, vai lá. Entra no Instagram deles. E pergunta a loja mais próxima, tá? Da tua cidade. Pra que? Pra vocês poderem comprar, tá? Deixa eu tirar aqui. Ó... Presta atenção no seguinte. Tá vendo? Dobrada fica com 13 centímetros. Sendo que se eu esticar, ela vai ficar enorme. Tá? Então, eu não vou... Vou esticar só um pouquinho. Pronto. Eu não quero ela muito grande, não. Lembrando que essa parte também, gente, é outra coisa. Essa parte aqui, ó... Se ficar um pouquinho alto, você vem e tira. Pronto. Porque é pra bebezinho. E eu não gosto de trabalhar com essa parte pra baixo. Eu gosto de trabalhar com ela pra cima. Então, ela vai ficar aqui. Bonitinha, tá? E a gente tem o quê? Aqueles cinco negocinhos que eu falei pra vocês, tá? Corta cinco vezes. Dá uma olhadinha aqui, ó... Pra ver se tá tudo certinho. Ó... Qualquer coisa puxa. Tá? Às vezes sai um pouquinho do foco. Essa bagaça. Mas não tem problema, não. A gente vem aqui, ó... Na direita, tá? Pelo menos pra ficar igual. Mais ou menos. Ó... Bota um alfinete. Aqui eu queria ter um maior, mas não tem. Então, aqui, ó... Fazendo isso aqui, ela tá bem presinha. Ó, tá bom? E vamos o quê? Uma tesoura de milhões. Tá? Vamos cortar ela. É... Pode fazer molde... De papelão. Genar, né? De papel duro. Uma coisa que você tenha... É... Duro em casa, você pode fazer. Tá? Aqui eu já vou no olhômetro mesmo. Ó. 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 Tô aqui fazendo as... Hum? Tentando. Vou botar a chanta pra escola, filho. Pronto. Ela vai ficar desse formato aqui. Vamos ter cuidado também na hora de tá tirando ela do lugar. Certo? Vamos lá. Com todo amor e carinho. É de dois em dois, hein? Deixa eu ver se tem alguma parte que ficou que eu não cortei, que eu gosto. Mas não tem não. Cortei todas, ó. Uma. Duas. Duas. Ó. Tá vendo, ó? Tem que endireitar. Esse é mole pra gente. Duas. Três. Quatro. Cinco. Pronto. Vamos ter, é... Essas duas bolotas aqui. Tá? E a gente vai ter o quê? Só que costurar. Das outras eu dei quatorze pontos. Tá? As meninas também perguntam. Deixa eu pegar essa daqui que tem um traquinho solto. Ó. Vou pegar, dobra aqui ao meio. E vamos lá. Vamos ver se eu faço com quatorze mesmo ou com doze. Ó. Sempre por cima. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ó. Onze. Doze. Essa daqui foi com doze. Então, se você começou com doze, termine com doze. Porque aquela ali eu fiz com quatorze. Tá? Tá? Mais uma vez. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo? Eu dobro. Vai ter que dar continuidade. Lembrando que a janela é que tu fez com doze agora, ó. Então, ó. Faço assim. Deixo ela assim, dessa posição e começo aqui. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Ótimo. Fechou com doze? Vai até o final com doze. Fechou com quatorze? Vai até o final com quatorze. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Estão vendo? Olha o posicionamento, tá? Mas, na verdade, a gente vai trabalhar com esse lado aqui, mas eu tô deixando ela aí do lado ao contrário, da traseira, tá? Fechou, olhou, viu, costurou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu acho que eu fechei com a quatorze porque eu puxei por isso. Mas é assim mesmo, tá? Tanto é que não dá errado, não. Dá certo do mesmo jeito. A última. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Gente, eu não gosto de fazer vídeo na correria, não. Ó, pronto, aqui é a traseira dela, certo? Você vai virar aqui, vai puxar essa parte. Estamos na traseira ainda, hein? Agora você vai ter, amiga, que puxar ela bastante. Porque pra botar um miolo grande aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tem que tá bem fechadinho, tá? Então, eu vou ter que puxar bem. Podia ter puxado uma linha, né, Janice? Também, uma cabeça de jaca. Puxar mais. Tem que puxar bastante. Vamos ver se vai dar certo aqui. E eu puxo mesmo, porque senão o meu miolo não vai fazer o encaixe. Porque eu tenho peças aqui com miolo grande, tá? Mas eu, como eu quero trabalhar com esse miolo aqui, então, pra mim, tem que ser bem... Deixa eu dar mais uma, por desencargo de consciência. Lembrando que essa florzinha aqui, eu taco spray de cabelo nela. Acabou, eu preciso costurar mais nada. Amém, senhor. Obrigada. Então, aqui você já começa a arrumar a pecinha, ó. Parece uma hemorroida, né, gente? Você mete o dedo e diz... Ah, é hemorroida. Meu Deus do céu. Ih, quem tem problema de hemorroida. Meu Deus do céu. Tá vendo, ó? Então, quer dizer, essa daqui foi fechada com 12, com 12, a outra com 14. Você fecha, então, com a quantidade de números que você quiser. Com pontos, né? Que número, Janaína. Deixa eu coisar assim. Depois eu vou ter que arrumar de novo, tá? É só pra eu poder colar o pingente. Por isso que eu tô fazendo isso. Tá vendo? Eu tento fechar a hemorroida de uma maneira legal. Deixa eu chegar pra frente pra vocês conseguirem ver a hemorroida. Pronto, a hemorroida é essa daqui que eu tô falando, tá? Ó, tá bem fechadinho. Eita, quer morrer da feia. Bom, aí eu venho com o meu pingente que eu fiz. Vou deixar na descrição do vídeo, tá? Ah, essa daqui ficou menorzinha. Ha, 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 ha. Não tem problema, não. Tá ótimo. A traseira desse bicho aqui fica feia mesmo. O que que acontece? Eu prefiro fazer esse pingente aqui com o... Como é que é o nome? Isso aqui é manta de strass, tá? Eu prefiro fazer com outra coisa. Esqueci o nome. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Enquanto eu tô falando com vocês, eu já toquei o spray de cabelo, tá? Pra ela ficar durinha. Ela tá molhadinha aqui, mas depois ela seca. Ok? Vou mostrar pra vocês o seguinte. Normalmente eu faço com isso aqui, tá? E usando... Aí ela vai eu, que não é doida, procurar a minha meia pérola. Eu faço com a meia pérola de 12 centímetros, tá? Essa daqui eu usei... Essa manta. Essa manta de strass, tá? Ela é mais complicada de se trabalhar pra fazer esse miolinho. Agora você pode fazer com a micromanta, ó. Com a micromanta, ela é muito mais fácil, tá? Porque ela adere bem melhor, entendeu? Com o calor. E a minha pistola é de 100 watts, né? De potência, mas também... De 60 também cola, tá bom? Então, eu dou preferência de trabalhar com a micromanta do que com esta manta de strass normal. Fica mais fácil pra você estar trabalhando com a micromanta, tá? Do que essa daqui. Mas você consegue. É só pegar e fazer. Então, vamos lá. Agora vamos terminar o vídeo pra não ficar muito longo. Lembrando, aqui, ó. A minha traseirinha vai ser essa daqui, certo? Vou deixar aqui nesse pontinho. Vou dar uma olhada aqui. Como é que eu vou colar ela. Pego a cola quente. Taco-lhe aqui. Em vez de posicionamento, ó. Seguro. E já colo aqui. E vou arrumando ela até ela secar. Ó, pronto. Aqui ela está bonitinha, tá? Aqui atrás. Tá vendo? Um acabamento limpo, né? A minha etiqueta serve pra fazer a propaganda, é lógico que a propaganda é a alma do negócio. E ajuda também a ficar bonitinho, né? O pessoal vai achar que foi comprado em loja, tá? Então, é super fácil de fazer. Mais uma dica. Janaína Gonçalves, moça bonita aqui, diz pra vocês, tá bom? Uma dica, por favor, né, meu amor? Porque a gente merece. Os clientes também merecem. Tá vendo? Mas deu uma pequena diferença de tamanho. Deu uma pequena diferença no fechamento de 14 a 12 dos pontos, perdão. Perdão. É do fechamento de 14 pontos. Por 14 pontos e 12 pontos, tá? Mas aí, não tem problema não, amor. Faça do jeito que você quiser. É importante que a ideia foi dada, entendeu? E é isso aí, vida que segue. Arte com meia pra vocês. Vou deixar aqui na descrição o miolo, tá? E o Instagram da Arte com meia. Fui!